Boa noite, netinhos e netinhas da Vovó Neus ASMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Que bom! Eu quero primeiramente agradecer a vocês e pedir pra que vocês continuem a oração pela minha filha. Saiu o resultado da biópsia, eu vou colocar na descrição, tá bom? Pra vocês entenderem bem. E peço pra continuar, porque na verdade, Vê se é resultado da biópsia, daqui a um mês depende o resultado da biópsia, da biópsia, tem um nome certinho, depois eu vou escrever aí na descrição. E aí, a gente vai saber, eu sei que ele é um tumor do nível 2, é maligno, mas não é agressivo. Mas eu creio no poder e na palavra de Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que o milagre será feito e completo na vida da minha filha. Então, o processo é longo, o caminho é longo, mas eu creio que foi retirado todo o tumor e que daqui a um mês, Deus há de dar vitória e de falar, você recebeu alta e luz, agora você só tem que estar aqui seis meses, estar visitando o médico, fazendo exames periódicos, mas tudo está bem. Então, é isso que eu creio e vamos confiar em Deus. Mas eu deixo certinho aí na descrição pra vocês entenderem. Bom, agora falando de coisas boas, você é inscrito no canal, não é? Então, tá esperando o quê? Se inscreva, deixe seu like, 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 assim eu saberia que você passou por aqui. Também, deixe comentários como encaixamento, se você tiver muito atarefado, cansado, deixe seu coraçãozinho. Tuqui, 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 carinha feliz. Tem um sininho aí do lado. Acione o sininho pra receber todas as notificações da vovó Deus SMR, tá bom? Bom, hoje se você me permite, eu estava lá no meu ateliê fazendo os desenhos artísticos e reparei que seu rosto está em uma situação bem caótica. Você me permite eu refazer o desenho do seu rosto? Você me permite, você dá essa licença para me refazer o desenho do seu rosto? Ah, eu vou amar, amar, amar. Porque essa situação caótica tem que desaparecer e eu acho muito lindo o seu rosto, mas ele não está muito bem, não está em uma situação muito caótica, caótica. Só o narizinho e a orelha está linda, eu amo essa orelhinha e esse nariz, então isso eu vou deixar. Então nós vamos começar, 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 começar. Apagando todo esse seu rosto, você dá licença, eu vou usar minha borrachinha mágica. Eu só me apaquei o nariz e a orelhinha, tá? Eu amo vocês, como vocês são, essa orelha é linda. Bom, apaguei tudo com a minha borracha mágica. Agora, para ficar bem bonitinho, bem perfeito, bem simetricamente, medido, 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 medido. Eu vou medir o seu rosto para ver se está tudo certo. Eu vou medir o seu rosto. Agora nós vamos refazer o seu rostinho Então agora eu vou Colocar o seu rostinho, tá bom? Vamos refazer, refazer, refazer Eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar Eu vou usar Para refazer o seu rosto bora que tá agora a sua pele a sua pele eu vou fazê-la com tom tom deixa ver deixa ver rosa e também o bonitinho verde ótimo agora o seu cabelo seu cabelo vou fazer roxo eu acho lindo muito bom agora a sua roupa sua roupa deixa ver deixa ver deixa ver ai eu tô 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 ótimo ótimo agora sua boca sua boca sua boca eu tô 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 tchau tchau tchau